Olá! Estamos ao vivo? Olá, pessoal! Bem-vindos de volta a mais uma aula de aula. Como estão vocês hoje? Como estão? Acho que agora começou, começou! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira, onde nós passamos aqui uma hora falando sobre um assunto, trazendo profundidade a algum assunto do inglês, onde eu não consigo fazer isso nas aulas, nos vídeos do YouTube, ou até mesmo no Instagram, em outros lugares. Aqui a gente consegue passar uma hora falando com profundidade de um assunto, porque, gente, aprender inglês é se aprofundar em alguns temas, tá? Não dá para ficar só no superficial, não dá para ficar só no vídeo do YouTube ou nas dicas do Instagram. Aquilo é para introduzir você na língua, mas você precisa de aulas, você precisa de tempo mesmo praticando a língua, tá? Então, por isso que nós temos também essas aulas aqui de quarta-feira. E já quero ver todo mundo aí que está chegando aqui. Hello, everyone! A galera que está chegando aqui. E para avisar para a galera que está ao vivo e você também que está assistindo essa aula aqui depois, se você quiser assistir essa aula ao vivo, na hora mesmo que está acontecendo, interagir, mandar perguntas, eu vou deixar aqui um link, é um link aqui embaixo, para você entrar na nossa comunidade do Telegram. Porque lá eu aviso na hora que começar a aula, inclusive vou avisar aqui junto com vocês, vou colocar aqui, eu aviso lá que começou a nossa aula, então você já recebe uma notificação do seu celular, então não tem como você perder a aula porque lá funciona como WhatsApp, então não tem chance de você perder a aula, tá? Então entra lá, é de graça, só clicar aqui no primeiro link da descrição. Quem também está, até mesmo para quem está ao vivo aqui e para você que está assistindo depois, quer o material usado nessa aula, quer fazer mais atividade de homework, quer ter esse PDF, entra na comunidade porque lá também eu vou passar o PDF gratuitamente para você. Gente, aqui eu não escondo nada, aqui eu não guardo nada para mim. Aqui é, entendeu? Eu compartilho mesmo. Então assim que acabar eu vou compartilhar lá na comunidade do Telegram com vocês o arquivo, tá bom? E aí você vai ter o PDF usado na aula para você revisar, imprimir, enfim, e vão ter mais atividades de homework, mais exercícios para você fazer, porque lembra também que é muita repetição, você precisa repetir, 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 para você se acostumar com aquele assunto e ficar na ponta da sua língua, tá? E quem está chegando aqui ao vivo ou não ao vivo, já deixa um like aqui nessa aula, marca como gostei. Tem gente falando aqui que é a primeira aula online, Eliane Amorim. Seja bem-vinda, Eliane. Que seja a primeira de muitas. E também lembrando que nós estamos já na aula de número 39. Então, todas as aulas anteriores ficaram salvas, com exceção de uma ou duas, né, que deu algum problema na hora de salvar a live. Mas praticamente todas estão salvas numa playlist aqui no meu canal do YouTube. Então é só você entrar aqui no canal, vai lá nas playlists e tem aulas ao vivo completas, tá bom? E aí você já assiste todas as aulas anteriores e tem muita aula aí para você maratonar, beleza? Então, ó, tem a terceira vez aqui, estou gostando muito. Segunda vez ao vivo, legal. Ó, alguém já usou aqui uma frase usando will, going to. I will, going to do the homework. Hum, será que é I will? I'm going to. E aí? É isso que vamos falar na aula de hoje, né, sobre a diferença entre will e going to. São duas estruturas para falar sobre o futuro. Futuro, foi ótimo, futuro, tá? E para vocês não ficarem confusos, como assim tem duas estruturas para falar do futuro? Que estranho, que bizarro. Vamos ver se isso é estranho mesmo. No português você pode falar eu irei, eu vou ir. Eu comerei, eu vou comer. Hum, eu acho que não é tão estranho assim. Eu acho que nós já vimos isso antes, né? Cíntia, são as mesmas regras? Não. Aí a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mas entenda que o inglês, essas coisas assim, não são exclusivas do inglês não, tá, gente? Gente, no português nós temos duas versões para falar do futuro, né? E você sabe qual o momento mais apropriado para usar cada uma, não sabe? Mas você saberia me dizer qual é a regra? Aposto que não. Por quê? Porque você simplesmente usa a língua, você não para para pensar nas regras, tá? Mas aqui eu vou dar uma explicada em algumas regras, por quê? Porque o inglês não tá no nosso dia a dia, assim, 100%, tipo, você não fala inglês da hora que você acorda, da hora que você dorme, então é um pouco mais difícil. Porém, tem como você saber usar o will e going to sem saber regra, tá? Com muito contato, mesmo sem sair do Brasil. Você acredita nisso? Dá, é possível. E por isso que eu vou, inclusive, fazer um aulão, que vai ser gratuito também, tá? No dia 18 de outubro de 2020, 18 de outubro de 2020, um domingo, às 8 horas da noite horário de Brasília, vou fazer um aulão falando sobre esse assunto específico, tá? Como é possível botar o inglês no meu dia a dia, aprender assim, ó, na prática, no dia a dia, mesmo estando no Brasil, mesmo eu não morando nos Estados Unidos, mesmo não morando no Canadá, mesmo não morando fora do Brasil. Eu vou falar sobre isso nesse aulão, tá? E você entrando aqui, ó, na comunidade do Telegram, você já vai receber todas as informações, o link pra participar da aula, tudo, 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 tá? Arquivos de PDF, tudo lá. Então, é, inclusive, eu já, eu divulguei esse aulão, né, comecei a divulgar hoje pra vocês, na quarta-feira, então tô falando aqui pra vocês ao vivo também. Quem vai participar do aulão? Levanta a mão aí. Quero saber quem vai participar do aulão, como colocar o inglês no meu dia a dia, mesmo sem sair do Brasil, tá? E aí você entrando lá, na comunidade do Telegram, só entra lá, não precisa se preocupar com mais nada, que você vai receber todas as informações lá, tá bom? Ó, todo mundo aqui falando eu, 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 beleza. Mas, ó, gente, aqui, ó, eu, 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 eu vou participar, quero ver vocês lá, hein? Quero ver vocês lá, vai ser num domingo, então não tem desculpa, ó, meu Deus, não cheguei do trabalho, ai, meus filhos não tão dormindo. Domingo, tá bom? Vai ser domingo. Ótimo, todo mundo falando aqui, eu, 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 eu não perco por nada, é uma coisa que me perguntam muito, 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 tá? Eu vou fazer um aulão separado no domingo, tá? Pra todo mundo poder participar. Então, só entrar na comunidade do Telegram que você não vai perder nada. Clica aí no link da descrição se você ainda não tá no Telegram, tá? Pra galera que tá ao vivo e quem não tá ao vivo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tem muita gente falando aqui, eu, eu, eu vou, eu vou... Legal. Tem muita gente perguntando que horas são aqui no Canadá. Aqui é só uma hora antes do Brasil, horário de Brasília, tá? Então, pra vocês são 8 e 8, pra mim 7 e 8, tá? Eu calculo tudo aqui uma hora antes. Pra poder não dar ruim. Ok, todo mundo falando aqui, eu, 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 eu quero ver se vocês vão estar lá mesmo, hein? Vou cobrar, beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Will versus going to. Duas formas da gente falar sobre o future, que é o nosso simple future, tá? É um tópico que causa, assim, muita, muita, muita confusão. É, porque de fato, é, às vezes, ele parece meio subjetivo, né? E tipo, meu Deus, mas qual é a diferença? Eu não consigo ver uma regra pra usar um ou pra usar outro. E isso, assim, com o contato, eu vou falar sobre isso também nessa, nesse aulão que eu vou fazer. Você, é, consegue pegar muita coisa, tá? Na prática, no uso, sem você precisar saber de regra. Não tem várias coisas no português que você não faz ideia da regra, mas você sabe usar? Sim, tem muita coisa aqui. Se eu pedir pra você me explicar a regra, você não sabe. Mas você sabe usar, e se uma pessoa usar, você vai compreender o que ela falou. No inglês é a mesma coisa. Tem como você aprender as coisas sem regra. Mas também tem como aprender a regra, fica melhor ainda, como no português. Se você aprender a regra, você vai falar o inglês bonito, né? Você não vai passar vergonha. Você não vai cometer erros gramaticais. Mas você consegue se comunicar sem saber a regra, com certeza, tá? Então, vamos lá. Will versus going to. So, will and going to are used to talk about the future in English. Eu gosto de colocar sempre as frases em português pra vocês irem se acostumando, tá? Com o inglês. Eu não faço aula toda em inglês porque eu quero que o maior número, né, de pessoas consigam entender o que eu tô falando e aprender o tema sem precisarem entender tudo do inglês, tá? Mas eu sempre gosto de colocar escrito em inglês pra vocês se acostumarem, que é aula de inglês, né, gente? Então, aqui temos two examples. We've got two examples over here. I'll talk to her later. I'm going to travel to the USA in 2021, tá? Ok? Então, a gente tem duas frases falando sobre o futuro, porém, em uma usamos o will e outra going to. Antes da gente ir pro uso, vamos falar da regra aqui de, tipo, como é que o verbo fica, né? Então, olha só. Quando a gente usa o will, tá? A gente usa o sujeito, will, tô falando de uma frase afirmativa simples, né? Sujeito, will e o verbo principal, tá? Então, I will talk, I will go, I will run, I will look, tá? Então, é sempre nessa formulazinha aqui. Você nunca pode falar I will talking, I will to talk, I will talked, a nada. Esse segundo verbo aqui, ele precisa estar no que chamamos de base form. É a forma mais básica do verbo. Falo que é a forma crua do verbo. Sem to, sem ng, sem nada, tá? Não pode colocar nada. O erro mais comum é botar um to. I will to talk, I will to go, não, tá? Porque é justamente perguntar aqui, ó, will é um verbo modal? Sim, ele é um modal verb. Toda vez que temos um modal verb, a gente bota o verbo na base form depois. Mas isso é um assunto pra outro vídeo também. Acho que eu já fiz vídeo falando sobre modal verbs. I think so. So, I will talk to her later. Beleza? Então, a gente coloca o will. Uma coisa também que muita gente acaba errando. Achando que o will é exatamente a tradução de vou. Por quê? Olha a confusão que acontece. Fala assim, ah, eu vou falar com ela. I will talk to her. Eu vou comer tal coisa. Beleza? I will eat, blá, blá, blá. Beleza? Aí quando eu falo assim, eu vou para os Estados Unidos. I will to the USA. Errado. Você sem o will não é o verbo vou. Não. O will é o que bota o verbo principal no futuro. Entenda isso. Por isso que não quero que você traduza o will. Will, ele dá pro verbo o futuro, digamos assim, tá? Então, I will talk, I will eat, I will go. I will to the USA. Não existe. I will go to the USA. Tem que ter um verbo. I will to the USA. É estranho. Não faz sentido nenhum, tá? Então, falantes de língua portuguesa confundem muito essa parte. Porque quando a gente fala, a gente fala eu vou comer, eu vou ler, mas a gente fala eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou. Eu vou. Eu vou, a gente só fala eu vou, né? E não bota um outro verbo depois. Mas aqui no will sempre tem que ter um verbo principal depois. Sempre. Always. Ok? E quando a gente tem going to, você tem que lembrar que nós sempre precisamos do verb to be. Tá? Inclusive, geralmente a gente coloca assim ó, be going to. Pra ter certeza de que tem um verb to be aqui. Tá? Então, você fala I am going to e aqui você coloca o verbo. Se fosse she, she is going to. Eu não posso falar she going to, I going to. Tem que ter o verb to be. Conjugado, né? Então, conjugado aqui fica am, se for I, is, se for she, he, it e are pro restante. Então, por exemplo, we are going to, blá, blá, blá. They are going to, blá, blá, blá. Alguém falou assim ó, will transporta o verbo pro futuro. Legal. O que vocês puderem usar de artifício pra lembrar? Ótimo. Eu só não quero que você bote exatamente a tradução, tá? Porque senão dá aquele problema com o verbo ir. Ok? Então, sempre tem que colocar o verb to be. Ok? Não esqueça do verb to be. Porque esse daqui é o maior erro do verbo will. will que é colocar to aqui. Esse é o maior erro do verbo will. E o maior erro do going to é esquecer o verb to be. Colocar we going to. Ok? Esses são os dois maiores erros. Então, não esqueça disso. Ok? Porque pode ser que você esteja errando nisso também. Então, deixa eu tirar aqui. Porque senão depois eu vou mandar pra vocês. Fica com essas coisas que eu escrevi. Tá? Então, Cíntia. Se eles meio que os dois botam o verbo no futuro. What is the difference? Qual é a diferença? Né? E aí nós vamos falar sobre usos do will. Usos do going to. Lembrando que a pronúncia dessa palavra é will. Não. Will. Não. A gente não faz aquele biquinho da letra u. Will. Não. Will. Will. Tá vendo como é que minha boca termina? Ela não termina u. Ela termina u. Will. E a língua faz um u. Will. Tá? Não é will. Will. Terminou u. Tá errado. Will. Will. Going to. Going to. Ok? Então, primeiramente, quando estamos falando de uma rapid decision. Sei lá. Uma decisão na hora. Uma decisão rápida. Tá? I'm hungry. I think I'll buy pizza for dinner. Tô com fome. Acho que eu vou comprar pizza pro jantar. Então, assim, eu meio que tomei uma decisão na hora. Eu pensei, putz, tô com fome. I'm hungry. I think I'll buy pizza for dinner. Não foi uma coisa que eu programei, né? Tipo assim, ah, já sabe o que vai jantar hoje? Sim, vamos pedir pizza. Não. Aí poderia ser, we're going to. We're going to order some pizza. Tá vendo? Aqui não. Aqui, como eu pensei na hora, foi uma decisão tomada agora. I think I'll buy some pizza. Eu troquei a frase, né? Mas, enfim, no caso, eu botei aqui contraído. Eu botei, I'll buy. I'll buy. I'll buy. Seria assim, ó. I'll buy. Assim. I'll buy. I'll buy. Ok? Mas aí, tanto faz, tá? É só uma forma mais fácil de falar. I'll buy pizza. Cintia, fácil? Fácil é falar I will. Beleza. Se é mais fácil pra você, fale I will. Ok? I think I'll buy pizza for dinner. Ok? Então, é uma decisão que eu tomei ali na hora. Um outro exemplo. The phone is ringing. So you decide to answer the phone. Aí você decide que você vai atender o telefone. Aí você fala, wait, I'll answer the phone. Espera, espera que eu vou atender o telefone. Tá? Você não estava já planejando atender o telefone, porque não tem nem como você planejar uma coisa dessa, né? Às três da tarde eu vou atender o telefone. Ah, Cintia, mas eu sei que fulano vai me ligar. Isso, mas isso não é uma frase da vida real, tá? Então, eu atendo o telefone. Ok? E no português a gente até colocaria essa frase no presente. Isso acontece muito, tá gente? Numa língua a frase fica num tempo verbal. Numa outra língua em outro tempo verbal, né? Então, é comum no português a gente falar, ah, eu atendo o telefone. Deixa que eu atendo o telefone. Mas no inglês é mais como botar esse will. Então, I will answer the phone or I'll answer. I'll answer the phone. Ok? You realize you don't have any apples at home. And you wanna have some apples. So, you decide to buy more apples tomorrow. E aí você diz o quê? Né? Você percebe, vou traduzir aqui também. Você percebe que você não tem nenhuma maçã. E você quer comer maçã. E aí você decide comprar mais maçãs amanhã. Beleza, você vai comprar maçã só amanhã. Você tá fazendo a decisão agora. So, I'll buy some apples tomorrow. Ok. I'll buy some apples tomorrow. Tá? Às vezes eu faço essas decisões na minha cabeça também com leite. Porque eu gosto muito de leite. Eu bebo muito leite. Ah, mas não um leite mais de vaca porque não bate muito bem não. Então, eu... E aí também eu tenho sinusite. E parei de beber leite de vaca. Melhorou muito minha sinusite. Mas enfim, por que que eu tô falando disso, né? Mas eu bebo muito leite de amêndoa, né? Almond milk. Então, eu fico... Ok. I'll buy some milk tomorrow. Oh, I have to buy some milk. I'll buy some apples... Gente, você pensa em inglês? Não. Eu penso em português, tá? Eu só tô passando aqui pro inglês, ok? I'll buy some apples tomorrow. Tá? Vou comprar umas maçãs amanhã. Então, primeiramente, já falamos sobre aqui rapid decision, tá? Uma decisão rápida, tá? Uma decisão rápida. Pensei ali na hora. Não foi programada. Foi ali na hora. Quando você também fala de offer, né? Quando você está oferecendo alguma coisa pra alguém. Então, oferecendo uma ajuda, oferecendo... Oferecendo de forma geral, tá? Cíntia, você disse isso pra mim porque eu tenho sinusite e não sabia que lei de vaca de mal. Não estou dizendo que faz mal, tá? Não tem nenhuma comprovação científica pra te mostrar. Mas o leite, né? Ele é muito inflamatório e tal. Então, ele pode influenciar, sim. Porque a sinusite é uma inflamação, né? Mas, enfim... É isso. Então, melhorou muito minha sinusite. Então, offer, tá? Quando a gente vai oferecer alguma coisa pra alguém também, a gente usa o will. Ok? So, this box looks heavy. I'll help you with it. Essa frase aqui, inclusive, ela é muito tricky. Tricky, tipo, é muito pegadinha, né? Pegadinha, mas é meio difícil porque ela meio que junta tudo, né? I'll help you with it. 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 This box looks heavy. I'll help you with it. Então, eu vou te ajudar, tá? Com isso. Mas você tá oferecendo alguma coisa. Então, não é I'm going to help you with it. Tá? Você tá oferecendo uma ajuda ali. Então, I will. Ok? Alguém falou assim, ó. Também parei o leite e melhorei da sinusite. É verdade. Muita gente já fez isso, ó. Beleza. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Vamos lá. Mais exemplos. Come on. I'll help you with this bag. Vou te ajudar aqui com essa bolsa. I'll look after the kids. Então, eu olho as crianças. A gente usa também no presente, tá? Então, eu olho as crianças. Eu tô me oferecendo pra olhar as crianças. Esse look after. É tipo, cuidar das crianças na ausência do pai, da mãe, né? Ó, você não vai poder vigiar. Eu vigio aqui as crianças, tá? Look after the kids. Ok? Promise. Quando você vai prometer alguma coisa, tá? So, don't worry. I won't tell anyone your secret. Então, não se preocupe. Eu não vou contar pra ninguém o seu segredo. Ok? E aqui, porque a gente aqui é won't. A gente não tá falando de will. Só que will plus not vira won't. Se for contraído, tá? Won't. Porque você também pode escrever will not. Sem problema nenhum, tá? Will not. Mas aí, se você quiser contrair, não fica will, willnt, willnt. Não. Fica won't. E, Cíntia, qual a diferença de pronúncia? Muita gente confunde essas duas palavras aqui, ó. A primeira é won't. A segunda é won't. Consegue reparar a diferença? Won't. 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 No want, eu abro um pouquinho mais a boca. Won't. 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 Mas eu sei que é muito parecido. So, don't panic. Não entre em pânico, tá? É parecido mesmo. Um, that's okay, ma'am. I'll call you again tomorrow. Então, tudo bem, mãe. Eu te ligo amanhã de novo. Promise. I'll bring you a piece of chocolate cake this afternoon. Promise. Vou te trazer um pedaço de bolo de chocolate hoje à tarde. Request. Então, quando você vai fazer um pedido. A request. So, will you open the door for me, please? E aqui é um uso do will que muita gente confunde. Aí você fica, ué, Cintia. Você vai abrir a porta pra mim, por favor? Tô perguntando se ela vai abrir a porta. Não traduz. Porque vai dar errado. Não traduz, tá? Você abriria a porta pra mim, por favor? Esse will, ele deixa um pouquinho mais educado, tá? Então, é algo como no português. Você abriria a porta pra mim, por favor? Mas a gente pode falar, você abre a porta pra mim, por favor? Sim, você pode abrir a porta pra mim, por favor? Can you open the door? Will you open the door? Tem essas diferenças também, tá? Mas o will, ele dá uma... Deixa eu chamar de polite. Mais educado, tá? So, will you, will you. É difícil também fazer essa conexão, eu sei. Então, vai praticando, tá? Will you. Vai fazendo devagar pro mais conectado. Will you, will you. Até eu, às vezes, agarro, tá, gente? Will you open the door for me, please? É uma junção dificinho mesmo, tá? Will you help me cook dinner, please? Você... O segredo é você não querer pronunciar todos os sons de cada palavra. Will you. Aí vai dar errado. Tem que ser, ó. Will you. Will you help me cook dinner, please? Então, me ajuda a cozinhar, por favor? Você me ajudaria a cozinhar, por favor? Will you do your homework before we go out, please? Então, você faria o seu dever de casa antes da gente sair, por favor? Ok? If you don't stop... Ó, aqui a gente já mudou, né? Threat. Quando você tá ameaçando alguém de fazer alguma coisa. If you don't stop, I'll tell your mother. Se você não parar, eu vou contar pra sua mãe. Veja essa menina aqui, ó. Se você não parar, eu vou contar pra sua mãe. I'll tell your mother, tá? Aí aqui já não funciona muito, I'm going to tell your mother. Tá? Mesmo, gente, por exemplo, se do nada você me perguntar assim, um dia aleatório. Cintia, me fala agora qual as regras do uso do Will. Eu vou lembrar de alguns. Falar assim, ah, offer, request, mas talvez o threat eu não lembraria. Mas se eu for ameaçar alguém, eu vou usar o Will. Por quê? Porque é muito contato. Então, eu meio que tô acostumada com essa estrutura pra esse tipo de frase, porque é o que eu sempre vejo, tá? Então, a gente não vai querer usar uma estrutura diferente do que a gente sempre vê. Se a gente sempre vê daquele jeito, a gente vai repetir daquele jeito. É intuitivo, tá? If you cheat again, I'll tell the teacher. Se você colar de novo, eu vou falar pro professor. If you cheat again. Cheat pode ser de trair, tá? Ou de colar na prova, tá? Que certo pode ser uma traição, né? I'll tell your parents what you did. Eu vou falar pros seus pais o que você fez. Refusal, né? Quando você... Alguma coisa ou alguém se recusa a fazer determinada coisa. Ficou confuso, tá? Quando uma pessoa ou algo se recusa a fazer alguma coisa, tá? Inclusive, é um dos usos do Will que a galera mais acha estranho. E eu também achava muito estranho antes de eu aprender. Por exemplo. She won't listen to anything I say. She won't listen to anything I say. Ela não escuta nada do que eu falo. Tipo, ela não escuta. Não é porque ela não tem audição. No português pode ficar confuso, né? Ela não escuta. Por quê? Porque ela não tem audição? Porque ela não quer. Ela não quer. No inglês, não. Se você fala she won't listen to anything I say, é porque ela não quer. Ela está se recusando a fazer isso, tá? Mas, Cíntia, não seria ela não quer. She doesn't want to listen. Você pode falar também. She doesn't want to listen. Pode também. Mas o want também é usado pra você recusar, tá? Então, she won't listen to anything I say. Então, ela não quer escutar nada do que eu falo, tá? Principalmente quando você fala pra coisas. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem. Então, deixa eu escrever aqui. Por exemplo, quando a gente fala dessa frase aqui, ó. Essa frase é bem diferente do português, tá? Então, quando a gente fala em português, o carro não quer ligar, né? O carro não quer ligar. Não quer. Tá de bobeira. Deu algum problema no motor. O carro não quer ligar. Aí, a gente traduz, fica. The car doesn't want to turn on. O carro não quer ligar. Mas essa não é a frase que a gente usa, tá? Primeiro porque quando a gente fala que é o carro, é uma coisa. O carro não quer. O carro não quer. Tipo, o carro agora tem... Ele quer ou não quer fazer alguma coisa? Porque ele... Tipo assim, você acha que o carro tá assim, ó. Não, vou ligar porque eu não quero. Eu não vou vir. Não. O carro é um objeto, tá? Então, obviamente, tem algum problema no carro que não está deixando ele ligar. Mas aí, não é tipo... Ele não quer, tipo, tá de birra. Não. Então, ele se recusa a ligar porque tem algum problema ali no motor, enfim. So, the car won't start. Mas, gente, por que começar? Porque em inglês a gente usa a expressão, Store the engine. Que é ligar o motor, né? No português fica ligar, mas no inglês não é turn on. É store it, tá? Então, the car won't start. Eu sei que pode parecer estranho. Se você está achando estranho, tudo bem. Eu te entendo. Porque eu também achava muito estranho isso. Mas, de tanto você ouvir, você meio que acostuma. Vira normal, tá? Então... É... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários. Eu só consigo aprender inglês com os teus vídeos. Só sinta na cabeça. Que bom, então, que tenho aqui para te ajudar. Ahn... Beleza. Então, aqui seria... The car won't start. No, I won't bake your cake. You can bake it yourself. Então, não. Eu não vou fazer o bolo para você. Você pode fazer sozinha. So, you won't be allowed to enter their party. Então, você não vai ser... Aqui fica uma frase na... Passive voice. Então, fica estranho no português, né? Você não vai ser permitido de entrar na festa. Não vão te permitir entrar na festa. Tá? Seria mais ou menos isso. Ok? Good. Então, summarizing. Resumindo. When should we use will? So, we use will to talk about future when we've got rapid decisions, offers, promises, requests, threats and refusals. Threats, gente, é ameaça. Eu falei isso, né? Só para lembrar que é uma palavra que não é tão fácil. Threat. Beleza. Agora, vamos falar sobre quando will ou going to é aceitável, tá? When you were making predictions, tá? O que que é make predictions? É você... Difícil no português. É você... Meio que prever alguma coisa, mas não porque você vê o futuro, mas porque hoje você vê indícios de algo que vai acontecer no futuro. Aí, às vezes, tanto will quanto going to é aceitável, tá? Então, por exemplo... I think it'll be sunny tomorrow. Eu acho que vai ficar ensolarado amanhã. I think it's gonna be sunny tomorrow. Eu acho que vai ficar ensolarado amanhã, tá? Qualquer uma das duas frases seriam aceitáveis e isso que eu ia falar com vocês também. Vocês vão ver que tem uma regra, né? Will, going to. Mas quando vocês vão para a vida real, você vê, putz, ali deveria ser um will, porém estão colocando going to. Isso é muito normal. Por quê? Porque o going to, principalmente quando vira gonna, vira muito informal. Então, gente, não é só porque eles são nativos que eles vão saber todas as regras, tá? Vocês também são nativos no português e vocês... Não. Fala um monte de besteira. Eu inclusa, tá? Tô me incluindo nisso também. A gente fala um monte de besteira, a gente escreve um monte de coisa errada no português, fala um monte de coisa errada, entendeu? Então, às vezes, eles simplesmente preferem um gonna porque é mais informal, mais fácil de usar e é isso aí que vai, entendeu? Às vezes, nem eles vão seguir todas as regrinhas. Mas, obviamente, tem coisas que sempre vão ser will, como uma promessa, promise, um request, assim, tem coisas que são padrão, tá? Mas, às vezes, tem um detalhe ou outro que você vai falar assim, nossa, mas ali era pra ser will? Será que eu tô maluca? Talvez você não esteja maluca, tá? When should we use going to, tá? O going to, ele tem menos usos, só que a gente vê muito por quê? Porque é informal, que eu acabei de falar. Então, às vezes, vai trocando will pelo going to igual doidado, tá? Doidado. Olha eu falando português errado. When we have a prior plan. Então, quando a gente tem um plano... When you plan ahead. Quando você planeja com antecedência, tá? Você sabe o que você vai fazer no futuro. Você não decidiu assim na hora. Que é diferente do will. When we have a rapid decision. So, decisions made before the moment of speaking. Então, decisões feitas antes do momento da fala, tá? So, I'm going to be a... Vai falar doctor. I'm going to be an actor when I grow up. Então, eu vou ser ator quando eu crescer. Não é uma coisa que eu do nada... Let me see. I'll be an actor when I grow up. Ficaria estranho, né? E eu falei... Eu usei a gramática corretinha, ó. I will be an actor. Mas, tipo... Como assim você decidiu do nada agora que você vai ser ator? Entendeu? Então, I'm going to be. I'm gonna be. Mas, não pode esquecer do quê? Verb to be. Não esquece. Não pode falar I going to. I'm going to. Não vai falar assim como eu falei. Mas, só um exemplo. I'm going to. I'm going to. I'm going to be an actor when I grow up. Você já decidiu aquilo antes. Você não decide sua profissão do nada, assim. I'm going to visit my grandparents on the weekend. Você já está planejando aquilo. Aquilo já está na sua agenda. Você teve que se programar para ir visitar os seus avós no final de semana, tá? So, I'm going to visit my parents on the weekend. Ok? They're gonna be promoted next year. Então, eles vão ser promovidos no ano que vem. Você pensou nisso antes de falar, tá? Quando a gente tem evidence. Evidência de que aquilo vai acontecer, tá? So, my stomach hurts a lot. And I think I'm going to throw up. Então, meu estômago dói muito e eu acho que eu vou vomitar. Tipo, o seu estômago está doendo. Você está sentindo todos os sintomas de um vômito. Então, você pensa, eu vou vomitar. I think I'm going to grow up. Grow up. Throw up. Tá? Misturei o grow up do actor. I think I'm going to throw up. Alright? So, it's 5-2-0. They're gonna win. They're gonna win. Eu nem lembro como é que ele lê 5-2-0. I guess it's right. Acho que é 5-2-0. Não sou uma pessoa do futebol. Não sei vocabulário de futebol nem em português. Que gira em inglês. But I guess it's 5-2-0. That's how you read it. So, it's 5-2-0. They're gonna win. They're gonna win. They're gonna win. Eu juntei tudo aqui, ó. Ficou assim, ó. They're... They're gonna win. Tá? Mas, geralmente, a gente não escreve assim, tá? A gente fala mais. A não ser que seja uma mensagem WhatsApp. Aí você pode até escrever, tá? So, they're gonna win. They are going to win. Alright? They're gonna win. Did you see how high the mountain is? It's gonna be difficult to climb it. Então, você viu quão alta a montanha é? Vai ser difícil escalar essa montanha. Então, assim, tem uma evidência do que você tá falando. Não é uma coisa que você acha da sua cabeça. Tá? Então... Did you see how high it is? Você viu quão alta a montanha é? Então, vai ser difícil. Ok? Alright. So, we use going to to talk about future when we have a prior plan or evidence. Ok? And in spoken English, going to is often pronounced as gonna. As I said before. Ok? E também pra make predictions. A gente pode usar tanto will quanto going to. Alright? Então, aqui tem um resuminho aí também. Você não precisa se preocupar em printar agora, tirar foto. Porque vai estar esse documento aqui. É exatamente o mesmo que eu vou mandar pra vocês no Telegram, tá? Então, quem tá chegando aqui agora, quer ter acesso a esse documento aqui. Esse PDF. E as atividades que nós vamos fazer já já. Clique aqui no primeiro link da descrição pra entrar na comunidade do Telegram. É de graça. Que eu vou botar lá assim que terminar a aula. Tá bom? Então, vamos fazer uma comparação aqui rapidinho. Preciso só beber uma água. Então, alguém te faz a seguinte pergunta. Are you busy this evening? Você está ocupado hoje à noite? Evening é uma noite tipo... 5, 6, 7 horas mais ou menos. Are you busy this evening? Então, você está ocupado hoje à noite? E você fala assim... I don't have plans. Não tenho planos, né? Aí você pode falar... I think or probably watch TV. Or... I'm probably gonna watch TV. Tá? Will and going to are both possible here. We are predicting what will happen because nothing is planned. Tá? Então, a gente está meio que fazendo um... Está prevendo o que vai acontecer no futuro, tá? Mas você simplesmente não tem planos. Você não decidiu nada, tá? E também não tem nada sobre evidência e tal. Então, as duas são possíveis, tá? Making predictions. Agora você fala... Yes! I'm going to the movies. Aqui somente going to é possível. Por quê? Porque você já sabe que você vai estar ocupado. E você já sabe o que vai fazer, tá? Então... This is a prior plan. Você planejou isso com antecedência. Já estava marcado na sua agenda. Então, você fala... Yes! I'll go to the movies. Parece que você meio que aceitou isso agora, tá? I'm going to the movies. Alright? Esse exemplo aqui é muito bom também. Olha... A Sue fala pra Ellen... Let's have a party, Ellen. What do you think about it? Let's have a party. O restante eu inventei, tá? Ela só falou... Let's have a party. E aí a Ellen fala pra Sue... That's a great idea. We'll invite lots of people. Então, é uma ideia excelente. Vamos convidar muitas pessoas. Ela acabou de tomar a decisão aqui de que vão... Que elas vão convidar muitas pessoas. Por quê? Porque a Sue acabou de falar pra ela fazer uma festa. Elas nem estavam pensando nisso. Então, como é que ela ia planejar convidar muitas pessoas se elas nem sabiam que ia ter festa? Não tem como, né? Vidente. E aí a Ellen agora, em outro momento, está falando com o Dave. Sue and I have decided to have a party. We're going to invite lots of people. Agora sim, a Ellen está falando pro Dave uma ação que elas pensaram já antes, tá? Então, essa decisão foi tomada antes. Aí ela vai falar... We're going to. Beleza? A diferença entre os dois. Então... Ok? Vamos fazer as atividades de homework. Eu não vou conseguir fazer todas com vocês, tá? Mas... É legal também que depois vocês podem fazer algumas sozinhos depois, tá? Praticando mais ainda. Então, vamos lá. Number one. Why are you turning on the television? Por que você está ligando a televisão? Aí temos o sujeito I, né? E temos o verbo watch. Como é que fica? I will watch the news or I'm going to watch the news. E aí? Como que fica essa frase? Agora eu vou esperar vocês colocarem nos comentários. Tem um delayzinho, né? Vamos lá. I will. I will. I will. Will. Todo mundo botando will. Alguém botou going to. Going to. Então, a resposta seria going to, tá? Porque se você está ligando a televisão, você está ligando a televisão com um propósito. Ninguém liga a televisão do nada. Ah, vou ligar a televisão, tá? Mas, como eu sei que, sim, pode ter essa situação de que você ligou a televisão por ligar. E aí, quando a pessoa te fez a pergunta que você decidiu. Ah, não. Vou assistir o jornal. Poderia ser. Então, de fato, as duas são possíveis, tá? Gente, will e going to é muito de você analisar a situação. O que está acontecendo ali, tá? A sua intenção em fazer alguma coisa. Então, why are you turning on the television? I'm gonna watch the news. Você já foi ligar a televisão sabendo que você quer assistir a notícia. I'm going to. Agora, você ligou a televisão porque já é um costume, né? Você sempre liga a televisão, beleza? Aí, pergunta, por que você ligou a televisão? Aí, você fica pensando. I'll watch the news. Ah, vou assistir jornal. Você decidiu naquela hora. Então, de fato, podem ser os dois, tá? Então, vou deixar aí essa resposta aberta, ok? Tanto um quanto o outro. Number two. Number two. Gente, tem que colocar o número. Senão, eu não sei de qual vocês estão falando, tá? Senão, eu não sei de qual questão vocês estão falando. Vamos lá. Oh, I've just realized I haven't got any money. Então, caramba, acabei de perceber. Eu não tenho dinheiro. Tipo, a pessoa tá lá pra pagar o ticket do cinema. Não tenho dinheiro, né? Aí, a pessoa fala. Haven't you? Tipo, você não tem dinheiro? Well, don't worry. Blá, blá, blá. Use some. E aí? Don't worry. I'll lend you some, or I'm going to lend you some. E aí? I will, 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 will. Bom, todo mundo tá colocando will and you are correct. I will lend you some. Então, vou te emprestar um dinheiro, tá? Porque, realmente, a pessoa decidiu ali no momento. Ela não sabia que a pessoa ia estar sem dinheiro e que ela ia emprestar. E ela planejou emprestar o dinheiro. Não, tá? Então, I'll lend you some. Número 3. I've got a headache. Tô com uma dor de cabeça. Have you? Então, I've got. Porque aqui ele acabou usando a estrutura de present perfect, né? Ou então, eu poderia falar, do you got? É possível também, tá? Então, você tá com uma dor de cabeça? Wait a second. And, I'll get, or I'm gonna get, an aspirin for you. E aí? Número 3. Will, will. Very good. I will. Eu só vou trocar aqui, ó. I will get an aspirin for you. Ok? I will get an aspirin for you. Depois eu vou trocar aqui dos outros. Número... Deixa eu ver aqui. Se tem uma outra atividade. Vamos ver essa número 2 aqui. Vou deixar a restante pra vocês fazerem depois sozinhos, tá? So, complete the sentences below with be going to if you think the person is expressing a plan. If you think it's not a plan, use will. Use one. If it's a negative sentence, of course. Right? Então, pode ser também uma negativa, tá? So, number one, letter A. This letter is in German and I don't speak German. Can you help me? Sure. Blá, blá, blá. If for you. E aí? Qual a resposta certa? E aí? Number one, number one. Vamos voltar agora pro número 1. Qual a resposta de vocês? No. No. Number one. Will. 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 Very good. Sure. I will translate it for you. porque foi tomada a decisão ali no momento. Na hora da fala, tá? So, number two. Who wants to erase the board? Are there any volunteers? Quem quer apagar o quadro? Algum voluntário? E aí? Aí tem vários alunos. Eu faço, eu faço, eu vou fazer, eu vou apagar o quadro. Né? Na época da escola a gente queria apagar o quadro. Eu vou apagar o quadro. E aí? Como é que ficaria? Number two. Number two. I will. Alguém falou que minha garrafa é nova. Vocês reparem tudo, né? Minha garrafa é nova, gente. Troquei de garrafa. Porque aquela tava bem velha já. Gostaram? Garrafa nova? Da cor? Ó, a maioria tá falando will. Tem alguns going to. Will. 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 Os alunos não sabiam que a professora ia pedir isso. Então, foi uma decisão tomada na hora, tá? I'll do it. I'll. I'll. I'll do it. I'll do it. Tá? Inclusive, repete aí você aí em casa, vai. I'll do it. 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 Number three. Three. Então, vamos lá. Do you wanna go shopping with me? Blá, blá, blá. To the shopping mall downtown. Sure. What time do you wanna leave? How about three? Great. See you then. E aí, como é que vocês completariam? Foi ótimo, né? Um, I will go or I'm going to go. E aí? Number three. Three. Bota o número aí pra eu saber de qual vocês estão falando, hein? I'm gonna. I'm gonna. Going to. Going to. Will. Going to. Sim, gente. A resposta certa é going to. Porque a pessoa já sabe que ela vai no shopping, no centro, hoje, tá? Ela tá perguntando se ela quer ir comigo, com ela, né? Porque ela já vai. Então, ela já tomou essa decisão antes do tempo, ok? E aí, muita gente falou só gonna. Gonna. Going to. Porém, nós estamos falando de simple future. É uma coisa que muita gente confunde também. Então, vamos falar sobre isso. Ó. Qual a diferença de I'm going to go... Ups. Para... I'm going to. I'm going to go to the shopping mall. Não vou escrever tudo. To the shopping mall. Qual a diferença entre esses dois? Tem uma diferença, tá? Cíntia, tem uma diferença prática da coisa? Se eu botasse um ou outro, faria diferença de significado? Não. Não faria diferença de significado. Mas são estruturas diferentes, tá? E não faria diferença de significado aqui, nessa frase, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma estrutura de futuro. Vou botar aqui em corzinhas para vocês entenderem. Aqui, eu tenho o meu verbo principal, ok? Vou botar o verbo principal em verde. Tá? Eu tenho a minha estrutura de futuro e o meu verbo principal. Na segunda frase, isso daqui não é a estrutura de futuro. Gente, mas é a mesma coisa. I'm going to. Sim. Mas, logo depois, cadê o verbo? Não tem verbo. Então, o verbo é o verbo go aqui. Então, aqui temos o verbo go. Ó, verbo principal, verbo principal. Só que esse daqui tem ing. Esse daqui, não. Então, isso daqui, gente, é o simple future. E isso daqui é o simple present continuous. Chocados? Pois é, tá? Fiquem chocados. Então, ó. I'm going to go to the shopping mall. I'm going to the shopping mall. I'm going to talk to you. I'm talking to you. É a mesma diferença. O que confunde, dá um bug na cabeça de vocês, é porque fica going igual going. Só que esse going é da estrutura simple future. Esse going é o verbo principal go com ing. Consegue ver a diferença? Consegue? Tá? Foca aqui, gente. Foca aqui. A pessoa que tá mandando mensagem chata já bloqueia aqui já. Bora lá. Vocês estão conseguindo compreender essa diferença? São dois tempos verbais diferentes. Simple future, present continuous. É a mesma diferença entre I am going to do. I am doing. Tá vendo? Essa é a diferença. Só que na prática, você poderia usar tanto o simple future quanto o present continuous, porque é uma coisa que vai acontecer em breve. É hoje à tarde. Então, a gente pode usar o presente contínuo, né? Pra falar de futuro próximo. Mas olha só. Você pegou aqui numa brecha, entendeu? Por isso que tanto faz. Ok? Falaram pra eu deixar essa observação no documento. Beleza. Vou deixar essa observação no documento, tá, gente? Vou deixar aqui. Então, faz diferença. Ok? Faz muita diferença. Inclusive, quem é meu aluno no Segredo dos Verbos sabe dessa diferença. Porque eu falo sobre isso lá. Quem é meu aluno também no Caminho da Fluência sabe dessa diferença. Porque eu falo isso lá, tá? A gente tem uma aula só sobre simple future. E tem uma outra aula dentro de simple future falando da diferença entre going to e will, tá? Então, tem diferença, tá? Quem perdeu a explicação, assim que terminar a aula, vai ficar gravado, vocês voltam nesse pedacinho, tá? Porque a gente já tá bem em cima da hora, tá? Então, gente... Então, por exemplo, esse going to pode virar gonna. Esse going to não vira gonna. Porque gonna é só a estrutura do futuro. Porque se você falar gonna, você tem que ter um verbo depois. Por isso que é uma estrutura só do futuro. Eu não posso falar, por exemplo, I'm gonna to the shopping mall. Não, não faz sentido isso, tá? Gonna é só pra futuro. Isso aqui não é futuro. Por quê? Porque quando você fala gonna, tá faltando um verbo. Tem que vir outro verbo depois. Entendeu? Então, é isso, tá? Gente, eu não vou explicar de novo porque fica salva a aula, tá? Então, é só depois vocês voltarem assistir esse pedacinho de novo, ok? Eu sei que é meio chatinho essa parte, mas vocês vão entender. Assiste de novo e começa a reparar, tá? Em todas as estruturas. É porque aqui calhou de ser o verbo go. E aí que dá o bug. Tem go, go, go. Mas olha só, eu poderia fazer a mesma coisa com um verbo talk. E aqui, ai caramba. Vou ter que diminuir aqui a letra pra dar certo. Ó. Seria isso aqui, ó. I'm going to talk to. I'm talking to. Viu? É porque agora a gente mudou o verbo go, fica mais fácil de visualizar. Tá vendo? Então, não existe falar I'm gonna. Porque é talk. Gonna é só aqui. Que não muda. Sempre que você... Você pode botar qualquer verbo depois. Mas o gonna vai permanecer. Agora, quando você tá falando de present continuous, não existe gonna. É porque tava going to, porque é o verbo go. Só. Tá? Então, gonna já carrega o to. Então, não se coloca to de novo. Exatamente. Então, se eu quiser transformar essa frase aqui. Botar gonna, fica... Ó. Gonna. Porque... Você viu que eu apaguei o to e escrevi gonna? Porque o to está dentro do gonna. Gonna é going... Mais o to já. Então, se eu botar to, vai ficar going to to. Ok? Alright, everyone. Então, tem mais atividade pra vocês fazerem. Ó. Se vocês vierem pra cá, tem muito mais atividade. Tá? Agora chegou a hora da nossa foto. Tá? Então, vamos tirar a nossa foto. Escolhi essa foto aí. Do want. Porque eu acho que é um exemplo que... Muita gente tem dificuldade. Então, vamos lá. Preparados para o print. Pra vocês postarem lá. No Instagram. E me marcar. Então, vamos lá. Three, two, one. Go! Tirou o print? Tirou o print? Beleza. Então, é isso. Coloca lá no Instagram. É... No seu story. Me marcando. Mostrando suas anotações. Que eu vou compartilhar lá. Beleza? Então, é isso, pessoal. Entra lá na comunidade do Telegram. Quem sabe eu faço uma enquete lá também. Com perguntas, né? Pra vocês responderem. Pra praticar. Pra ver se vocês estão afiados. Se vocês entenderam a aula de hoje. Tô prometendo nada. Tô dizendo que talvez eu faça. Tá? Então, é isso, gente. Vejo vocês na nossa próxima aula. Na próxima... Na próxima quarta-feira. Lembrando que... Domingo. Dia... Dezoito. Do dez. Não é esse domingo agora. O próximo. Temos um aulão. Sobre como colocar o inglês no seu dia-a-dia. Mesmo sem sair do Brasil. Um aulão especial. Que vai ser no domingo. Então, não tem nada a ver com a aula de quarta-feira. Tá? Nada a ver com a aula de quarta-feira. De... É um aulão domingo. Mas pra você receber mais informações, tá? Entra na comunidade do Telegram. Você vai receber o link pra participar. Porque eu não sei ainda onde vai ser. Se vai ser no YouTube. Se não vai ser. Entendeu? Então... Entra lá. Porque lá você vai receber o link. Não importa, né? Onde aconteça a nossa aula. Você vai receber. Você vai receber também o material que eu dê na aula. Enfim. Então... Entra aqui na comunidade do Telegram. E... Deixa eu até colocar o link aqui pra vocês, ó. Não vou achar o link. Tá aqui, gente. Na descrição. Não é muito difícil de achar, não. Ok? Ok? So, that's it. I see you. Next Wednesday. E depois do nosso aulão do dia 18 de outubro. Ok? So, that's it. See you. And... Bye-bye!